A roxadeira do Brasil, vai! Se envolveu com Couto Play, esse que é o brabo Se envolveu com Marlinho, esse que é o papo É só paula, check, pra aspiranha, forte abraço Safadona, cê te toma, cê te toma Safadona, 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 cê te toma Senta e toma, safadona Senta e toma, safadona Senta e toma Encostado na parede Ela sarrando e coçando em mim Vai assim, assim, vem Encostado na parede Ela sarrando e coçando em mim Safadona, senta e toma Safadona, safadona Senta e toma Oh, 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 oh Safadona, senta e toma Se envolveu com Couto Play, esse que é o brabo Se envolveu com Marlinho, esse que é o tapo É só Paula Tchek, pras piranha forte abraço É só Paula Tchek, pras piranha forte abraço Safadona, senta e toma Safadona, senta e toma Safadona, senta e toma Safadona, senta e toma Manda pra elas Couto Play, manda pra elas Couto Play, manda pra elas Couto Play É o Marlinho, viu? Primeiramente guarde suas armas Já me machucam tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa liga Hoje não tem vilão, não tem vítima Não tem bateria, não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou um troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas e escas Procurando um corte São dois corações Disputando quem é mais sorte Você com raiva da minha cara E eu só com um beijo dou um troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas e escas Procurando um corte São dois corações Disputando quem é mais sorte É o Marlinho Cleiton Music, tamo junto Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, não tem vítima Não tem bateria, não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou um troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas e escas Procurando um corte Como se duas facas e escas Procurando um corte São dois corações Disputando quem é mais sorte Você com raiva da minha cara E eu só com um beijo dou um troco Você sabe que a gente não tem Chen Você com raiva da minha cara E eu só com um beijo dou um troco Como se duas facas e escas Procurando um corte São dois corações Desputando quem é mais sorte É o Marlinho e o Couto Play Vivo me enganando, fingindo está bem Com outra do lado pensando em você Quando você foi eu fiquei sem ninguém Nunca pensei em te perder Tô no grado de saudade Não é novidade Já rodei a cidade Tá ficando tarde Preciso te dizer Tô com saudade Nível hard da sua boca Pra disfarçar eu vou fazendo amor com outra Enquanto espero que você volte atrás Eu vou enganando ela Tu engana esse rapaz Tô com saudade Nível hard da sua boca Pra disfarçar eu vou fazendo amor com outra Enquanto espero que você volte atrás Eu vou enganando ela Tu engana esse rapaz Tamo junto meu parceiro saiba É o Marlinho e o Couto Play Eu vivo me enganando, fingindo está bem Com outra do lado pensando em você Quando você foi eu fiquei sem ninguém Nunca pensei em te perder Tô no grado de saudade Não é novidade Já rodei a cidade Tá ficando tarde Preciso te dizer Tô com saudade Nível hard da sua boca Pra disfarçar eu vou fazendo amor com outra Enquanto espero que você volte atrás Eu vou enganando ela Tu engana esse rapaz Tô com saudade Nível hard da sua boca Pra disfarçar eu vou fazendo amor com outra Enquanto espero que você volte atrás Eu vou enganando ela Tu engana esse rapaz Corre, morenita Vocês estão preparadas para parar em baile de Marlinho Corre, morenita sola Cada uma em seu lugar Corre, morenita sola Corre, morenita sola Cada uma em seu lugar Quero ouvir essas mulheres bailando em cima de mim Para o baile, foca nelas Morenita faz assim Sai-me, sai-me, láticas Que passas, que passas, moucitas Que passas, moucitas Sai-me, sai-me, láticas Que passas, moucitas Sarre em mim, sarre em mim Sarra, 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 sarre em mim Eu sănga a morenita, morenita faz assim Sarre em mim, sarre em mim Sarra, sarra, sarre em mim Cuando la amórenita, morenita faz assim Olha, sentadinha da latica, a latica é safadinha Sentando com as amiguinhas, no meio do baile Ela senta, se concentra, senta, senta, se contrai E a latica vai Sarre em mim, sarre em mim, latica As que passa as musicas Sarre em mim, sarre em mim, latica As que passa as musicas Sarre em mim, sarre em mim, sarra, sarra Sarre em mim, o sarra da morenita, morenita faz assim Sarre em mim, sarre em mim, sarra, sarra, sarre em mim E o sarra da morenita, morenita faz assim Sarra, 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 sarre em mim E o sarra da morenita, morenita faz assim Sarre em mim, sarre em mim, sarra, sarra, sarre em mim E o sarra da morenita, morenita faz assim Arrepa, arrepa, arrepa Sabe, não consigo entender Quando chego perto de você Fico todo burro e na tua Sente teu calor perto de mim Eu nunca senti um amor assim Mas aí existe outra pessoa Tomou conta do meu pensamento Agora é só você e eu Não controlo o meu sentimento Por quê? Porque o meu coração é seu É seu, é seu Eu desejo te querer É seu, é seu Toda noite quando eu sonho com você Só seu, só seu Na hora do prazer Só seu, só seu Eu acho que eu nasci pra ser só seu Léu, um bico, não te marca Sabe, não consigo entender Quando chego perto de você Fico todo burro, rindo à toa Sente teu calor perto de mim Eu nunca senti um amor assim Mas aí existe outra pessoa Tomou conta do meu pensamento Agora é só você e eu Não controlo o meu sentimento Por quê? Porque o meu coração é seu É seu, é seu É seu Eu desejo te querer É seu, é seu Toda noite quando eu sonho com você Só seu, só seu Na hora do prazer Só seu, só seu Eu acho que eu nasci pra ser só seu É o Marinho e o Couto Flam Que parada louca Você em cima de mim Tá sentando com pouca roupa Toda louca E eu aqui Bebendo, senhora Ser comigo até o fim Aproveitar o agora Chapada de whisky Talvez inconscientemente a gente saiba Que nós dois já são a noite e mais nada Vem balançar, vem balançar Vem balançar essa raba Vem balançar, vem balançar Vem balançar essa raba Vem balançar, vem balançar Vem balançar essa raba Vem balançar, vem balançar Deixa a onda bater A noite virar Que hoje o dia acaba Só quando a gente acabar Deixa a onda bater A noite virar Que hoje o dia acaba Só quando a gente acabar Que parada louca Que parada louca Você em cima de mim Tá sentando com pouca roupa Toda louca E eu aqui Bebendo, senhora Bebendo, senhora Ser comigo até o fim Aproveitar o agora Chapada de whisky Talvez inconsciente Que nós dois já são a noite e mais nada Vem balançar, vem balançar Vem balançar essa raba Vem balançar, vem balançar Vem balançar essa raba Vem balançar, vem balançar Deixa a onda bater A noite virar Que hoje o dia acaba Só quando a gente acabar Deixa a onda bater Só quando a gente acabar Deixa a onda bater A noite virar Que hoje o dia acaba Só quando a gente acabar Deixa a onda bater A noite virar Que hoje o dia acaba Só quando a gente acabar Deixa eu vim balançar, vim balançar, deixa eu vim balançar essa raba Aqui a maloca tá presente, quando play recordes Produziu, tá ligado né ladrão, vem com o Marlinho, vem com o Marlinho Assim ó, assim ó, assim ó As avias, prepara o botão, que eu vou sarrar So, do you do anything about techno? No, toma, toma, toma So, do you do anything about techno? Já tá embrasado, eu tô na onda e com você não tem perdão Empina a bunda, fica de quadro, filha da puta, tô chata, apertadinha Se eu te avistar no baile, ela tá na onda da balinha Vou te dar sarradão, sarradinha, vou te dar sarradão Sarradinha, vou te dar sarradão Já tá embrasado, eu tô muito louco, eu vou mandar para a safada Se tiver xereca, o bonde te sarra Se tiver xereca, o bonde te sarra Se tiver xereca, o bonde te sarra Vou te dar sarradão Vou te dar sarradão Sarradinha na sua xereca malvadinha Gostou, né? E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo Pra gente Dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Volta Te peço, então volta Te peço, então volta Ai, ai, ai Te peço, então volta E tá tudo bem, que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente Dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Volta Te peço, então 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 volta Ai, 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 eu já tava prevendo Cê nunca me bloqueou por tanto tempo Ai, 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 alguém chegou mostrando Fotos com cena forte de alguém te beijando Alô, bebe, dobra a produção aí Que a gente bebe, eu mandei saudade Ela mandou vida que segue, então segue sua vidona Eu sigo sofrendo e bebendo brama Alô, bebe, dobra a produção aí Que a gente bebe, eu mandei saudade Ela mandou vida que segue, então segue sua vidona Eu sigo sofrendo e bebendo brama É o Marlinho Traz uma gelada pra mim por favor E só de pensar a boca já secou Dessa vez não fui brincando Ela terminou e não tava prefando Ai, 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 eu já tava prevendo Cê nunca me bloqueou por tanto tempo Ai, 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 alguém chegou mostrando Fotos com cena forte de alguém te beijando Alô, bebe, dobra a produção aí Que a gente bebe, eu mandei saudade Ela mandou vida que segue, então segue sua vidona Eu sigo sofrendo e bebendo brama Alô, bebe, dobra a produção aí Que a gente bebe, eu mandei saudade Ela mandou vida que segue, então segue sua vidona Eu sigo sofrendo e bebendo brama É o Marlinho Especialmente pra elas, porra Manda gol do play Solta, solta Aquele putinho, papai Tu pode se dar com o meu rebolar Te deixo louco Tu pode desejar Mas tu só pode olhar Que hoje eu vou sentar Com a onda do povo Tento rebolado Te olhar Te ir chegando Tu vai me botando Sua cara E eu gostando Tu vai me botando E eu gostando Bota aqui, 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 bota aqui Em câmera lenta Eu boto o pira, eu boto o centro Eu boto que 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 boto na sua pepe Boto, 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 boto nela Boto, 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 boto tudo nela Boto, 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 boto nela Boto, 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 boto tudo nela Ó, vou contar uma história pra vocês Ela acertou e eu gostei, ela acertou, me apaixonei Mas quando eu sentar, vou te hipnotizar Com o meu rebolar Te deixo louco Tu pode desejar Mas tu só pode olhar Que hoje eu vou sentar Da onda do boto E os nossos quadros já tirei da prateleira E o seu cheiro já saiu do meu colchão Mas você não sai da minha mente não Novinha E aquele abraço que só você sabe dar Sinto saudade do seu jeito de me olhar Então vem pra cá Então vem pra cá Deixa eu te beijar Te deixar louquinha Vamos namorar Deixa o tempo passar A noite todinha E os nossos quadros já tirei da prateleira E o seu cheiro já saiu do meu colchão Mas você não sai da minha mente não Novinha E aquele abraço que só você sabe dar Sinto saudade do seu jeito de me olhar Então vem pra cá Então vem pra cá Deixa eu te beijar Te deixar louquinha Vamos namorar Deixa o tempo passar A noite todinha Então vem pra cá Deixa eu te beijar Te deixar louquinha Vamos namorar Deixa o tempo passar A noite todinha Melhor eu ir Tudo bem Vai ser melhor só Se tem que ser assim É que pensando bem Nunca existia um nós Só eu que pensei na gente Na que demorei Pra terminar dói Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Meu coração ele não deixa não Se faz de bobo não tem jeito não Só a vida pode explicar Talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor Você pensando em madrugada Agora a gente não consegue dizer nada além do que Adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada além do que Adeus Melhor eu ir Tchau Melhor eu ir Melhor eu ir Melhor assim Melhor pra mim Teu cheiro tá no meu cobertor Tu não sai da minha mente não Brota aqui no meu barraco Brota aqui no meu barraco Pra gente fazer amor Tu sentando rostoso Com óleo Bandido Dizendo Para Não para Tu gemendo Com óleo Manhoso Pedindo pra me dar tapa na tua cara Eu tô com saudade de te deixar louca Te beijando a boca Chamar de safada No espelhado Nós dois suado É puxão de cabelo É tapão na raba Eu tô com saudade De te deixar louca Te beijando a boca Chamar de safada No espelhado Nós dois suado É puxão de cabelo É tapão na raba Repertório novo Repertório novo Never sold back But look like a girl In the face This don't make me feel No air tonic in the night You already know You already know Baby Teu cheiro tá no meu cobertor Tu não sai da minha mente não Brota aqui no meu barraco Pra gente fazer amor Tu sentando gostoso Com óleo Bandido Dizendo Não para Não para Tu gemendo Com óleo Manhoso Pedindo pra me dar tapa na tua cara Eu tô com saudade Eu tô com saudade De te deixar louca De beijando a boca Chamar de safada No espelhado Nós dois suado É puxão de cabelo É tapão na raba Oh I was in the corner With the body Dreaming out Never sold back But look like a girl In the face This don't make me feel No air tonic in the night You already know You already know Que menina louca Tá mexendo com minha mente Prepareu na guila E pro clima ser diferente Ba fora pra relaxar Deixa a brasa esquentar O clima tá quente É tanta fumaça no ar Desce E não esquece Começa devagar Pra ver se o nosso corpo aquece Desce E não esquece Começa devagar Pra ver se o nosso corpo aquece É sentado É volando Nossos corpos suados Nós dos embrasados A vibe bateu Deslizando Engajando Nossos corpos suados Nós dos embrasados A vibe bateu Sentado É volando Nossos corpos suados Nós dos embrasados A vibe bateu Deslizando Engajando Nossos corpos suados Nós dos embrasados A vibe bateu Com o seguinte Não sou Nem Em 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 Que menina louca tá mexendo com minha mente Prepareu na guila e pro clima ser diferente Pra fora pra relaxar, deixa a brasa esquentar O clima tá quente, é tanta fumaça no ar Desce e não esquece, começa devagar pra ver se o nosso corpo aquece Desce e não esquece, começa devagar pra ver se o nosso corpo aquece Sentado, devolando, nossos corpos suados, nós desenbrasados A vibe bateu também, deslizando, encaixando Nossos corpos suados, nós desenbrasados, a vibe bateu também Sentado, devolando, nossos corpos suados, nós desenbrasados A vibe bateu também, deslizando, encaixando Nossos corpos suados, nós desenbrasados, a vibe bateu também As quatro da manhã, hora da recaída Passei no seu fim, dividei sua vida Pra ver se tu tá bem E vi que está acompanhada Beijando outra boca Foi aí que eu vi que não sinto mais nada Esquece Esquece Valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo Esquece Valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo Esqueci É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo Agora posso me declarar ao seu ex As quatro da manhã, hora da recaída As quatro da manhã, hora da recaída Vê se tu tá bem E vi que está acompanhada E vi que está acompanhada Beijando Beijando Outra boca Foi aí que eu vi que não sinto mais nada Esquece Esquece Valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo Esquece Valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo Te esqueci Te esqueci de vez Agora posso me declarar ao seu ex O meu perigo não te mata Agora posso me declarar ao seu ex Agora posso me declarar ao seu ex Não tinha por que você me declarar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer no coração que tá quieto Pra ficar, pra usar Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou Me falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou Me falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Não tinha por que você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer no coração que tá quieto Pra ficar, pra usar Pra ficar, pra usar Eu já tava bem Na minha cabeça Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou Me falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou Me falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou Me falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou Me falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer E é o Marinho E o Cor do Play E o Cor do Play Depois que terminou comigo, vi que tu só se engana Mas espera aí Eu sei que você tá sofrendo Por dentro sei que tá doendo E fora dos stories sei que você não tá bem Você é a surtada que faltava na minha vida De todas as sentadas, a sua é minha preferida Volta, bandida Você é a surtada que faltava na minha vida De todas as sentadas, a sua é minha preferida Volta, bandida Afinal, você é minha bandida oficial Afinal, você é minha bandida oficial Eu sei que você tá sofrendo Por dentro sei que tá doendo E fora dos stories sei que você não tá bem Você é a surtada que faltava na minha vida De todas as sentadas, a sua é minha preferida Volta, bandida Volta, bandida Você é a surtada que faltava na minha vida De todas as sentadas, a sua é minha preferida Volta, bandida Volta, bandida Oh, 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 oh E o coto tem E o coto tem O que é isso?